Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. É o amor que vencerá chegando até você no dia de hoje, esse momento bom, rico, para que a gente possa mergulhar na presença de Deus. Você deseja isso? Eu também. Desejo mergulhar na presença de Deus, me reabastecer, encher o meu coração da presença dele para que eu possa caminhar durante o resto do meu dia. Seja muito bem-vindo você pela rádio, TV, internet, você que nos acompanha. Você pode já deixar o seu pedido de oração nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, para que a gente possa estar rezando por você no dia de hoje. Já quero acolher meus irmãos que estão aqui, o sapo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Também Emmanuel, bem-vindo, Deus abençoe. Do meu outro lado aqui, Padre Edson, com aquele sorriso largo, essa alegria de Deus. É a nossa equipe também, que Deus abençoe a cada um de vocês, que a Mãe de Deus já possa nos cobrir com o seu manto. Quero consagrar já esse programa à Nossa Senhora, à Virgem Maria, pedindo a sua intercessão. Vamos rezar, pedindo a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos cantar já, nos colocando na presença de Deus, que a música nos ajude a mergulhar naquilo que a Palavra vai nos levar à oração. Vamos cantar, vamos rezar juntos. Nos preparando para receber a Palavra de Deus, já nos colocando nesse clima de oração. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu e Deus meu. Do início, essa canção. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Amém. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atriunfos. Eu encontrei teus altares, Senhor dos Exércitos. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu e Deus meu. E é justamente isso que o Salmo 84 vai nos dizer hoje. Dessa saudade de Deus, dessa vontade de estar na presença de Deus. Desse anseio por se encontrar com Deus. É o Salmo 84, você pode pegar comigo. Diz o título do Salmo. Feliz quem mora em tua casa. Olha que interessante. Feliz quem mora em tua casa. Eu moro praticamente aqui na casa de Deus, né? Manuel, Sapo. Praticamente passo o dia inteiro. Padre Edson, então, né? Então, Padre Edson é feliz porque o Senhor mora na casa de Deus. Veja, que especial isso, né? Mais especial quando a gente toma posse dessa verdade. Diz o Salmo. Quão amáveis são tuas moradas, Senhor dos Exércitos. Minha alma desfalece. Suspira pelos atros do Senhor. Meu coração e minha carne exultam no Deus vivo. Até o pássaro encontra a casa. E andorinha o ninho. Onde pôr os filhotes? Junta os teus altares, Senhor dos Exércitos. Meu Rei e meu Deus. Feliz quem mora em tua casa. Sempre canta teus louvores. Feliz quem encontra em ti sua força. E decide no seu coração a santa viagem. Passando pelo vale do pranto, transforma numa fonte. E a primeira chuva o cobre de bênçãos. Cresce em seu vigor ao longo do caminho. E Deus lhe aparece em Sião. Senhor Deus dos Exércitos. Ouve a minha prece. Presta atenção, Deus de Jacó. Vê, ó Deus, nosso escudo. Olha o rosto do teu consagrado. Para mim, um dia, nos teus átrios, vale mais do que mil em outro lugar. Estar na porta da casa do meu Deus é melhor do que morar na tenda dos ímpios. É lindo esse Salmo 84. Vai dizer da saudade do povo de Deus no exílio, no sofrimento. Em que eles sonhavam com Jerusalém. Com os átrios da casa do Senhor. Onde eles tinham vontade, tinham saudade de estar ali naquele lugar, lugar santo. Onde eles caminhavam e queriam e ansiavam por estar na presença de Deus. Tinham aquela saudade, suspiravam pela presença do Senhor. Como vai dizer, minha alma desfalece. Suspira pelos átrios do Senhor. Vai dizer, feliz aquele que mora na tua casa e sempre canta os teus louvores. E encontra em ti força. E vai dizer, que lindo o versículo 11, mais uma vez. Diz para mim, um dia nos teus átrios vale mais do que mil em outro lugar. Estar na porta da casa de Deus é melhor que morar na tenda dos ímpios. E a gente, refletindo nesse Salmo que vai nos conduzir a oração. A gente pensa, como anda a minha saudade de Deus? Eu sinto falta na casa de Deus. Eu sinto saudade de Deus. Eu anseio por estar na presença de Deus. Até mesmo para nós, que nós trabalhamos aqui todos os dias. Estamos aqui, praticamente moramos aqui dentro. Estamos num lugar abençoado. Aqui ao nosso redor, existem várias capelas, além do santuário do Pai das Misericórdias. E eu, Rogéria, eu sinto saudade. Será que eu também não caí numa rotina na minha caminhada com Deus? Em que eu passo na frente de uma capela, só dou assim tchauzinho de longe para Jesus. Mal faço o sinal da cruz, bem rápido. E aquilo se tornou até mesmo automático na minha vida. Foi me levando para uma rotina. Como será que anda essa minha saudade de estar na presença de Deus? Será que eu tomo consciência, eu disse, eu falo de mim mesma. Que todos os dias eu estou pisando na casa do Senhor. Que eu trabalho dentro da casa do Senhor. E aí você também vai se questionando. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Você sente saudade de estar na presença de Deus? Você deseja os átrios, a casa do Senhor? Você é capaz de dizer como salmista, Para mim vale mais um dia em tua casa, Senhor, do que mil em outro lugar? Ou ao contrário, nós temos preferido estar mais em outros lugares do que até mesmo dentro da casa de Deus. Porque nós caímos num esfriamento espiritual muito grande. Sabe quando a gente esfria? Quando a gente, as coisas de Deus parecem que cansam a gente. Quando a gente vai deixando de caminhar com Deus. Deixando de ter aquele desejo de participar da Santa Missa. Deixando de ter aquele desejo de ir no grupo de oração. Vai se arrefecendo, vai esfriando, vai se tornando rotina. A gente corre esse risco. Eu corro esse risco. Por estar aqui na Canção Nova. Por trabalhar todos os dias aqui. Eu corro o risco de fazer disso a minha rotina. E não vibrar mais como esse salmo. Em que é feliz aquele que mora na casa do Senhor. Aquele que todos os dias vai suspirando pelos atos de Deus. Será que o meu coração ainda vibra? Quando eu chego perto de uma capela. Quando eu entro num santuário. Será que eu noto a diferença? Que ali está o Senhor. Há quanto tempo você não sente isso? Será que o seu coração caiu num esfriamento espiritual muito grande? Nós vamos pedir hoje a Deus em oração. Que nós possamos novamente ter aquele ardor, vigor. Aquele suspirar pelas coisas de Deus. Vamos pedir ao Senhor que nos liberte de qualquer esfriamento. Que esteja aí alojado dentro da nossa alma. Qualquer esfriamento espiritual que esteja afastando a gente da presença de Deus. Que esteja nos levando a uma rotina de oração. Perceba bem. Uma rotina fria. Uma rotina que verdadeiramente diz dessa palavra de uma rotina. E não de um desejo de estar com Deus. De um desejo de pegar a palavra. De um desejo de rezar o texto. De um desejo de participar da Santa Missa. De um desejo de ir para o grupo de oração. Vamos pedir ao Senhor hoje em oração. Que Ele nos revigore. Você precisa disso? Eu preciso. Então diz comigo. Eu preciso disso Senhor. Eu não quero cair na rotina. Eu não quero cair no esfriamento. Eu não quero cair na mesmice. Eu não quero viver as coisas de qualquer jeito. Eu quero ainda sentir. E sentir saudades da Tua casa. Mas eu quero vibrar. Quando eu estiver na Tua presença. Eu quero ter saudades da Tua casa. Eu quero sonhar em estar com o Senhor. E procurar o meu momento de oração. E eu desejo o Senhor. Vem me renovar no dia de hoje. Pela força do Teu Espírito Senhor. Nós vamos pedir hoje. Que o Senhor novamente. Nos dê essa graça de rezar. Como salmista. Como amáveis são Tuas moradas Senhor. A minha alma hoje desfalece. Suspira pelos atos do Senhor. Meu coração e minha carne exultam no Deus vivo. Eu quero ser esse pardal. Esse pássaro. Que encontra um abrigo. O abaz. O refúgio nas Tuas moradas. Senhor dos Exércitos. Quero convidar você a ficar em pé. Você que está aqui. Você que está em casa. Vamos entrar no combate da oração. Vamos pedir ao Senhor. Que neste momento. Todo o espírito de desfalecimento. Tudo aquilo que vem nos colocando para baixo. Nos levando a uma rotina. A um desânimo. A um esfriamento espiritual. Que o Senhor venha nos libertar. Vamos cantar mais uma vez. E vamos pedir ao Senhor hoje essa graça. Que o Senhor nos levante. Que nos faça vibrar de novo. Pela casa dEle. Pela presença dEle. Quão amáveis são os Teus tabernáculos. Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece. Pela presença dEle. O pardal encontrou casa. E a doria a mim e o para-se. Eu encontrei Teus altares, Senhor. Rei meu e Deus meu. Eu encontrei Teus altares, Senhor. Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam. Bem-aventurados aqueles que habitam. Em Tua casa. Em Tua casa. Pois um só dia, Senhor. Pois um só dia, Senhor. Eu encontrei Teus altares, Senhor. Nos Teus átrios. Vale mais do que mil. Vale mais do que mil. Vale mais do que mil. Canta. Eu encontrei Teus altares, Senhor. Diga isso. Eu encontrei Teus altares, Senhor. Rei meu e Deus meu. Eu encontrei Teus altares, Senhor. Eu encontrei Teus altares, Senhor. E a doria a mim e Deus. Amém. Não negará bem algum. Não negará bem algum. Algo aos que vivem. Corretamente. 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 O pardal encontrou casa. Corretamente. E a doria a mim e o para-se. Amém. Eu encontrei Teus altares, Senhor. Rei meu e Deus meu. Eu encontrei Teus altares, Senhor. Rei meu e Deus meu. Sim, Senhor, derrama Teu Espírito sobre nós hoje Vem, Senhor, nos dê a graça de vibrar de novo, Senhor Dentro da Tua casa Vem com Teu Espírito Santo, Senhor, renovando o nosso ardor Vem nos atraindo de volta para Tua casa Até mesmo você que se sentiu, vamos dizer assim, expulso da casa de Deus Não sei o que aconteceu com você Mas parece que alguém com as Suas palavras fez com que você se afastasse da casa de Deus Hoje o Senhor está atraindo de volta para a casa dEle É na casa de Deus, é ali diante dEle É o Seu lugar, volta para a casa de Deus Vem, ó Espírito Santo de Deus, nos fazendo sentir saudades da Vossa presença Eu quero sentir uma imensa saudade de Deus Eu quero vibrar pela presença de Deus Vem, ó Espírito Santo, renova em mim essa sede de estar na casa do Senhor Vem, ó Espírito Santo de Deus, nos atraia de volta para a presença do Senhor Eu quero beber dos Teus altares É ali que eu quero saciar a minha alma sedenta É ali, Senhor, aos Teus pés que eu quero encontrar esse repouso, essa paz que eu preciso Vá dizendo isso com as Suas palavras Que o Espírito Santo te devolva aquela vontade mesmo De rezar, de buscar o Senhor, de beber da graça de Deus De buscar a casa de Deus De estar na presença, de se dedicar à casa de Deus Vem, ó Espírito Santo, nos renovar hoje Vem nos revigorar, vem sobre nós Vá soltando a Sua voz Orando no Espírito E deixando que Ele vá libertar Que Ele liberte a cada um de nós de amarras De situações que foram desanimando De situações que foram nos colocando para baixo E nos afastando de Deus Nos distanciando de Deus Vem, ó Espírito Santo Ore no Espírito, meu irmão Jesus quer renovar você hoje Quer te atrair de volta Vem, ó Espírito Santo E alamari, alamari, alamari E alamari, alamari E alamari, alamari E alamari, alamari E alamari, alamari Esta primeira palavra Diante desta palavra de Deus O salmista Que o Senhor expulse das nossas casas E da nossa vida A preguiça Você que tem preguiça de ir para a igreja Você que tem preguiça de ir à missa no domingo Você que coloca todas as outras coisas em primeiro lugar O churrasco, almoço O jogo de futebol O sono A arrumação da casa Quantas coisas você coloca em primeiro lugar no domingo No dia do Senhor Você como católico Precisa hoje pedir ao Senhor O Senhor liberta-me da preguiça Da preguiça de ir à missa dominical À casa de Deus Hoje eu falava pela manhã E partilhava dessa experiência Quantas pessoas têm preguiça de ir à igreja À casa de Deus E quando nós convidamos Venha para a missa Venha para a igreja As pessoas dizem Não, não preciso não Porque a palavra de Deus diz Que basta entrar no meu quarto e orar Não, meu irmão Deus não está dizendo Que você tem que entrar no seu quarto físico para orar Deus está dizendo Que você tem que entrar no seu coração para orar Com toda a sua interesa De toda a tua alma Mas você precisa sim Ir à casa de Deus Então o Espírito Santo Venha expulsar a preguiça A tibieza de nós Talvez sejam as duas palavras Que nós queremos hoje Que o Senhor expulse da nossa vida A preguiça Para aqueles que não vão à missa Para aqueles que não se colocam em oração Para aqueles que ficam deitados Para aqueles que ficam fazendo Todas as coisas Porque também existe a preguiça ativa A preguiça ativa É quando você faz tanta coisa Mas não faz o essencial O mais importante Principalmente no dia do Senhor Você não vai à missa Você não reza Você quer que a missa termine logo Não tem vontade de estar ali na igreja Senhor expulsa nesta hora No poder do Espírito Santo Esses sentimentos Esta preguiça, Senhor Que toma conta Dessa sociedade, Senhor De cada um de nós E nós católicos Muitas vezes de nós missionários E também tira, Senhor Toda a tibieza Toda a tibieza Ser tibieza É ser uma pessoa Fria Ser uma pessoa Sem ânimo Ser uma pessoa Que não tem mais gosto Pela oração Que não tem mais gosto Pelas coisas de Deus Expulsa nesta hora Você que está aqui Você que nos acompanha em casa Pesta ao Senhor Nesta oração de libertação No poder do Espírito Santo Na quaresma de São Miguel Que Ele venha combatendo por nós Expulsando toda a preguiça Todo o Espírito maligno Que queira nos impedir De ir à missa De nos colocar em oração Todo o Espírito maligno Que queira nos dar a tibieza Tirando o gosto O prazer A alegria De estar na casa de Deus Na presença de Deus Senhor Nós pedimos A partir de mim, Senhor A partir de mim E dos meus irmãos Da comunidade Canção Nova Eu estou pedindo Livra no Senhor Da preguiça espiritual Da tibieza Da frieza espiritual, Senhor Nós não queremos ser Homens e mulheres tíbios Mas queremos ser Fervorosos na oração Fervorosos no amor por Ti Queremos ir à missa Não pelo que o Senhor Pode nos dar Mas para Te honrar Para Te glorificar Para que seja A nossa ação de graça Queremos nos colocar em oração Senhor Sempre A cada momento A cada instante Porque a nossa alma Suspira por Ti, Senhor E nós queremos Que de fato isso aconteça Que a nossa alma Suspire por Ti, Senhor Que a gente encontre Descanso na Tua presença Porque só é Plenamente feliz Aquele que está Na Tua casa, Senhor E eu quero voltar A estar na Tua casa Vem Espírito Santo de Deus Vem Espírito Santo Livre de toda preguiça Livre da tibieza Nós podemos nos alegrar Com o título deste sal Feliz quem mora Em vossa casa E do que o salmista Lembra ao rezar Ele lembra De uma andorinha Do pardal Que encontra morada Nos átrios No templo do Senhor E ele chama Um passarinho Um pássaro De feliz Porque escolheu Estar com Deus Porque escolheu Estar na presença Do Senhor Porque escolheu Habitar em Seus templos Em Seu templo Também nós podemos Nos alegrar Com essa oração Livres da preguiça Livres da tibieza Queremos, Senhor Nos alegrar Com a Tua presença E voltar, Senhor Para aquilo que nós Nos afastamos Você que se afastou Do grupo de oração Você que se afastou Da Santa Missa Da Santa Missa Nos domingos Conceda-nos, Senhor A alegria De querermos estar Na Tua presença A alegria De fazer a Sua vontade A alegria De caminhar Contigo, Senhor Venha, Senhor Com o Teu Espírito Que habita Em nosso meio Nos concedendo A alegria A alegria De sentirmos A Sua presença Mas de nos colocarmos Também na Tua presença, Senhor No Teu templo Na capela Ou para aqueles compromissos Que nós assumimos E fomos deixando Para trás Com o tempo Compromissos com Deus Compromissos com a igreja Compromissos com as pessoas Porque fomos perdendo A alegria Devolva-nos, Senhor Pela força da Tua presença A alegria A alegria De ser de Deus A alegria De fazer a vontade De Deus A alegria De desejar As coisas de Deus E orando no Espírito Vá permitindo ao Senhor Devolver a Ti Essa alegria Que Ele quer devolver Você em sua casa Que sente Que é para você E você sabe Que é para você Essa oração Porque você abandonou Tantas coisas Por causa Dessa preguiça ativa Preguiça ativa Que foi rezada E falada Nesta oração Você escolhe Fazer tantas coisas Na tua casa Mas não quer fazer Mas não quer fazer nada Para Deus Mas não quer mais Ser de Deus Este fazer coisas Para você mesmo Manifesta Isso que você tem escolhido Em sua vida De não ser mais de Deus Mas o Senhor Mas o Senhor te convida Volte Também Ele está tocando Em pessoas Que de verdade Se sentem envergonhadas De estar na casa de Deus Porque você era uma pessoa Muito ativa Dentro da igreja Você gostava de estar lá Você era de liderança De frente Mas aconteceram fatos Dolorosos Em que você foi julgado Em que a sua vida Foi muito exposta E aí você não foi mais Porque você sentiu vergonha Do seu estado atual Mas se eu for As pessoas vão ficar Olhando para mim As pessoas vão me julgar As pessoas vão comentar Olha fulano Jesus está tocando No seu coração Dizendo para você Volte Aqui é o seu lugar É aqui o lugar Onde eu farei De você uma pessoa feliz É aqui o seu lugar Ninguém tem o direito De tirar esse lugar Eu digo mais As portas da casa de Deus Não estão fechadas Para ninguém E não podem Nunca estar fechadas As portas da casa de Deus Estão abertas Seja para mandorinha Seja para você O Senhor está esperando Você de volta Vem saciar Esse vazio Que você está sentindo Vazio É o vazio De Deus É a saudade De Deus Que está dentro Do seu coração Porque você tem Procurado o Senhor Poucas vezes Você precisa Satisaciar De volta Não é Desculpe dizer Um padre Um leigo Um ministro Da Eucaristia Ou qualquer outra Pessoa Que tem o direito De dizer Que aqui Não é o seu lugar Porque o Senhor Nunca diria isso A casa do Senhor É o seu lugar Você pode dizer isso A casa de Deus É o meu lugar É o meu lugar Ninguém tem o direito De roubar esse lugar E na casa de Deus Há lugar Para todas as pessoas Existe um lugar Na casa do Senhor Que é Só Seu E eu não posso Ocupar Esse lugar Que é Só Seu Então você Precisa Voltar Há uma missão Na igreja No local Onde você está Que Deus Designou Para você Não foi Para mim Deus Designou Para que você Realizasse Você não pode Deixar Que a preguiça Que o desânio Que até as tribulações Pelas quais você Tem passado As dificuldades Que são muitas Que elas Sejam maiores Do que o próprio Chamamento de Deus Na sua vida Você tem Um lugar Na casa De Deus O Senhor Não diz Que a gente Vale mais Do que os pássaros Não é isso Padre Edson Não é Se nós Valemos Mais do que Os pássaros E os pássaros Têm um lugar Na casa de Deus É sinal Que nós Temos um lugar Na casa de Deus É sinal Do relacionamento Que nós Temos E precisamos Ter com Deus Não com as pessoas Então portanto Não pare Tanto no que As pessoas falaram Ou te afastaram Da igreja Ou põe a culpa Ou da maneira Com que elas Trataram Mas é entre você E Deus Deus deseja A sua presença Isso mesmo Na casa dele Que é estar com Deus Buscar a casa de Deus Deus deseja Passarinhos As andorinhas Os pardais Por que não você Voltar para Deus Volte Volte para Deus Vamos pedir isso Vamos voltar para o Senhor E mais ainda Sabe gente Eu ainda repito Aquilo que também O Manuel Estava rezando conosco A gente vai entrando Numa rotina Muito grande As vezes As vezes até Pessoas Que vão E as vezes Vão mais de uma vez Na semana A Santa Miss Ou aquelas Que trabalham Dentro da casa De Deus Como eu Como Emmanuel Como o Padre Edson Como nós Que estamos aqui Trabalhamos dentro Da casa de Deus E que não podemos Perder A noção Do sobrenatural Que está Ao nosso redor Do sobrenatural Que nos envolve Todos os dias Eu já vi Acontecer isso Aqui na canção nova De pessoas Que chegam aqui As vezes oprimidas Pelo mal E elas não conseguem Pôr o pé Aqui dentro E elas não conseguem Entrar dentro Da chácara Tal é a força Do sobrenatural Da presença Da morada De Deus Neste lugar Em outros santuários E ela disse É claro Pela opressão Que ela está Vivendo Que aqui Não entro Aqui eu não posso Entrar Porque aqui É o lugar É a morada De Deus Eu não posso Perder a noção Disso Por isso eu peço Ao Espírito Santo Que me dê Essa graça De não cair Numa rotina Na minha vida De oração De não rezar Por rezar De não pegar A palavra E meditar A palavra E participar Da missa Todos os dias Por participar Por uma obrigação Por uma rotina De oração Mas porque eu sei Que aqui O Senhor Habita Que Ele está Aqui E que eu Preciso Me abrir Para sentir A presença De Ele Que eu posso Nem vê-lo Mas que Ele está Aqui E Ele está Aí perto Da sua casa Na sua igreja Local No santuário Ele está Aí Ele está Perto de você Que o Senhor Nos dê a graça De como No salmo Nós lemos Ter essa saudade Essa vontade Esse ardor Que não percamos O ardor Pelas tribulações Que passamos Pelas notícias Pelas injustiças Que às vezes A gente sofre E que faz com que a gente desanime E queira largar tudo E ir embora Não Nós Temos o direito De estar Na casa de Deus E o Senhor Ele também Deseja A nossa presença Não é somente nós Que devemos desejar A presença dEle Mas em primeiro lugar Deus deseja você Na casa dEle É Ele que atrai É Ele que me atrai É Ele que te atrai Então não se deixe levar Pelas tribulações Pelos julgamentos Pelos quais você passou Queira estar com Deus Porque Ele quer Estar com você Ele sente a sua falta Como eu disse Existe um lugar Na casa de Deus Que só você Pode ocupar Só você Esse lugar É seu É seu Você É bem-vindo Na casa de Deus Feche os seus olhos Coloca a mão no coração E sinta Esse Senhor Hoje nos atraindo Divaldo E algo que vai Nos ajudar muito Em nossa vida espiritual Em nossa vida com Deus É a renúncia Dessa palavra Que o Emmanuel Trouxe para nós Essa preguiça ativa E antes de entrarmos Mais ainda Em oração Tente pensar Em sua vida Quando foi que você Teve preguiça ativa Era momento de fazer De ler a palavra Alguém fez a motivação Para você ler a palavra E no momento De ler a palavra Você cria Alguma coisa Para fazer Para não estar Com a palavra de Deus Era momento De ir para a Santa Missa E você Criou Criou Alguma Responsabilidade Naquele momento Para fazer E você não foi Para a Santa Missa Era momento De ir para o grupo De oração Que tem o horário Certo E você inventou Algum compromisso No horário Do grupo de oração Talvez o compromisso Seja como foi dito Ficar limpando a casa Será que é mais importante Do que estar com Deus Fazer a vontade de Deus Então fique atento Preguiça Ativa Ativa Porque você cria Coisas Que te afastam Da presença de Deus Que te afastam Do templo Assim Senhor Com a certeza De que temos Situações De preguiça Ativa Nós queremos Renunciar Nesta oração Para estarmos Contigo Senhor Todas as preguiças Tudo que eu inventei Para não estar Com a tua palavra Para não estar Lendo Não fazendo Estudos bíblicos Para não ir Para a capela Para não me aproximar Da igreja Para eu não me aproximar Da Santa Missa Senhor Eu renuncio Toda preguiça Ativa Nesta segunda-feira Nesta manhã Porque eu quero Desejo Estar na tua presença Senhor E assim Com a mão no teu coração Você em sua casa Que identificou também Todas as situações Que te afastaram Que te afastaram de Deus Renuncia agora E escolha Fazer a vontade De Deus Escolha Escolher Deus Nós queremos Senhor A tua presença Vem Espírito Santo Sobre nós Vem Espírito Santo Sobre o nosso pensamento Nossa memória Para que Recordemos Senhor Daquilo que Nos afasta De vós Senhor Penetra Nossos pensamentos Nossos sentimentos Sentimentos As vezes Que nos traem Porque falamos Que não temos Não queremos Não nos sentimos bem No templo Na casa de Deus Por causa de pessoas Mas é Deus Quem me faz sentir bem Em sua casa Não são as pessoas Por isso que nós queremos E escolhemos Voltar Escolhemos Senhor A tua presença Dá-nos esta graça Senhor Pela força e poder Do teu Espírito Preencha-nos Inteiramente Envolva-nos E nos cure Nos cure Daquilo que Nos afasta De vós Nos cure Senhor Das doenças Psicosomáticas Depressões Que põe Em nosso coração O desejo De ficar apenas Trancafiado De estarmos Num quarto escuro E não queremos Nos colocar Na tua luz Senhor Na luz Da tua presença Cura-nos Senhor Cura-nos Senhor Das realidades Que nos afastam De vós Preencha-nos Senhor Com a força Da tua graça Preencha-nos Senhor Com a força Do teu Espírito Vem Espírito Santo Sobre-nos Coloca a mão No seu coração Vá orando No Espírito Jesus Jesus está libertando Pessoas de uma Ansiedade Muito grande Interior Uma angústia Você que amaneceu Hoje muito Angustiado Por diversas Situações Deixa o Senhor Te libertar Jesus está Tocando em pessoas Que estão Hoje com a mente Muito conturbada Parece que Você não consegue Tomar uma decisão No dia de hoje Nem se concentrar Na oração Deixa o Senhor Tocar agora O seu interior A sua mente O seu coração Estenda a sua mão Aqui para esses pedidos De oração Que estão na nossa Caixinha Vamos continuar Em oração Estamos em intercessão Mas queremos Rezar também Por todas as nossas Necessidades pessoais Enfermidades físicas Apresente ao Senhor A preocupação Que você traz hoje Que te impede De ter esse relacionamento Com Deus Esse problema Que precisa ser resolvido No dia de hoje Esse dinheiro Que precisa Ser liberado Hoje Porque a sua família Necessita Vá pedindo ao Senhor Já em oração Continue orando No Espírito Eu quero colocar Também Alguns pedidos De oração Que chegaram Até nós Através Das nossas Redes sociais A Camila Que está pedindo Oração Por ela Por Alan O Roberto Teixeira Que também está pedindo Pelo seu aparelho Digestivo Pelo seu estado De ânimo A Nilceia Está dizendo Que está acompanhando O amor vencerá Todos os dias E está rezando Pela saúde Do seu esposo Leonardo Que está fazendo Alguns exames E descobriu Um tumor No rim Direito Vamos colocar O Leonardo E vai fazer Também Uma punção Diante desse Quadro Que foi descoberto Quero colocar A Alessandra Que está rezando Por um emprego E tantas outras pessoas Que estão hoje pedindo Também Por um emprego A Cláudia Rodrigues Que está pedindo Oração Por Antônio Marcos Vamos pedir Pela intenção Que ela traz No coração Pela Milene Do Rio Grande Do Norte Que está pedindo Também oração Está fazendo Um tratamento São muitos pedidos Que chegam Até nós Da Terezinha Maria Lenin O Ivanildo A Edilene A Isabel Veja Nós imprimimos Com muito carinho Os pedidos De oração Que chegam Nas redes sociais E nós colocamos Aqui Na nossa barquinha De oração Então o seu pedido Está aqui Nós colocamos A sua intenção Estenda a sua mão Continue rezando Ore no Espírito Que se manifestem Nesse momento Milagres Curas Libertações Que o Senhor Visite pessoas Que neste momento Estão passando Por procedimentos Médicos Que vão enfrentar Uma cirurgia No dia de hoje Nós rezamos Neste momento Pelas nossas Crianças Principalmente Aquelas que se encontram Enfermas Por aquelas que vão Passar por cirurgias Você que está pedindo Pela saúde Do seu filho Que vai passar Por uma cirurgia No coração Coloque agora A sua intenção Nós estamos Rezando por você E mais do que isso Nós estamos Acreditando No poder De uma grande Família Que reza Quando uma grande Família reza Quando um número Tão grande De pessoas Como nós temos Neste momento Rezam Juntos Num só coração Deus manifesta No meio de nós Milagres Curas Libertações É isso que nós Te pedimos Jesus Cura o teu povo Liberta o teu povo Liberta o teu povo Toca fisicamente Jesus Liberta espiritualmente Tende piedade Misericórdia Reze Apresentando um pulmão Porque você Você está acreditando É a sua fé É a sua fé É a oração Que está movendo O milagre Jesus está tocando em alguém Na sua perna Direito Você que perdeu o movimento Na sua perna Você sentia agora Como se você estivesse tomando Um choque na sua perna O Senhor O Senhor está tocando na sua perna Está libertando Está curando E você também poderá testemunhar essa graça Obrigada Jesus Queremos pedir Senhor Por pais Que neste momento Estão apresentando Sua carteira De trabalho Estão apresentando a sua necessidade Financeira Nós estamos clamando ao Senhor Que reverta esse quadro Que o Senhor possa Neste momento Ir ao encontro Dessa família Que já passa por necessidade Você que hoje acordou Dizendo Eu vou vender isso Eu vou vender aquilo Para ter algum dinheiro Para a gente sobreviver Essa semana Você já até pensou Nas suas roupas Olhou alguns aparelhos Na sua casa E disse Eu vou vender Pois eu digo para você O Senhor Não vai te desamparar Creia nisso Não vai faltar O necessário Na sua vida E na vida Da sua família Porque Deus é bom Deus é maravilhoso Deus é bom E se você voltar Para a casa de Deus Como nós rezamos hoje Voltar para os atros Da casa de Deus E habitar na casa de Deus Como um passarinho Que é bem-vindo Que é bem-vindo Você experimentará Milagres na sua vida Volta passarinho Para a casa de Deus Volta andorinha Volta para a casa de Deus E você experimentará Milagres Curas Prodígios Na sua vida O Senhor te espera O Senhor Quer você De volta Creia nisso Obrigada Senhor Nós te bendizemos E o Senhor toca De maneira especial Em você que Dedica toda a sua vida Em cuidar De uma outra pessoa Às vezes você tem O sentimento De solidão Às vezes até Certo peso Na consciência Porque você acha Que não está cuidando Bem Mas veja Você está dedicando Toda a sua vida Para cuidar E com certeza Deus também Cuida de você Cuida das suas intenções Então não tenha medo De se doar Não tenha medo E não tenha peso Na consciência Achando que você Não está dando O seu melhor Cuidando Dessa pessoa Que tem essa necessidade Especial Deus toca Em você Que cuida Dessa pessoa Que tem necessidades Especiais E você é uma pessoa Especial Escolhida por Deus Para cuidar Dessa pessoa Então não Não traga peso Na sua cabeça Ou no seu coração Quando você não consegue Participar das coisas De Deus É uma situação Diferente Quando você não consegue Ir para a igreja Porque está cuidando Quando você nem Consegue participar Da missa Porque você está cuidando Deus olha para você E Ele não te abandona Ele está presente Aí contigo Ele está presente Aí com você Então não fique Com a consciência pesada Porque o Senhor Te acolhe Ele te entende E Ele te abençoa Continue cuidando Continue cuidando Muito obrigada E nesse Pai Nosso Nós queremos também Colocar o nosso projeto Da Em Almas Nós alcançamos 52% E eu pergunto Para você Você quer continuar Ajudando a casa Do Senhor Aqui é o seu lugar É a sua casa também E a canção nova Leva as imagens Da casa de Deus Até a sua casa Não é bonito isso? Mas ela depende Também da sua ajuda Você quer continuar Ajudando A casa do Senhor? Pois é O nosso projeto Da Em Almas É isso É ajudar a manter Uma casa Que leva As imagens Eucarísticas Leva a Deus Para dentro Da nossa casa Por isso Nós rezamos Pelo projeto Da Em Almas Rezamos Pelos nossos Sócios Benfeitores Por todos aqueles Que amam Essa casa E querem Mantê-la Rezemos juntos Pai Nosso Que estás No céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Amém Respira fundo Não é bom Gente A gente viver Esse momento De oração É bom Estar na casa De Deus A oração Faz bem Orar Faz bem Né Manoel Meu Deus É interessante Que a gente Não tem dimensão Do que essa palavra Significa Rogerinha Porque Graças a Deus Nós vivemos Num tempo Como você mesmo Disse Que todos os Em cada lugar Aqui da Canção Nova Por exemplo Tem uma capela Nas nossas cidades Tem igrejas Mas quando O salmista Escreveu isso aqui O povo de Deus A gente que vai Na terra santa Sabe muito bem disso Eles vão Eles iam Apenas uma vez No ano Para a casa de Deus Então por isso Que eles amavam Eles aproveitaram Saudade Da casa de Deus Então nós que temos A oportunidade De ter a casa de Deus Tão perto de nós Nós não podemos perder O tempo Devemos ir sempre E como diz Dom Bosco Queres ganhar Muitas graças Visitar constantemente O Santíssimo Sacramento É mesmo E nós queremos Também Falar para você Que a Canção Nova Além do projeto Da Amy Almas Você nos ajuda Como um sócio Você também pode Adquirir os nossos produtos Dali do ladinho Do Emanuel Tem o CD Canções ao Espírito E nós Da comunidade Canção Nova Os cantores Isso CD maravilhoso Viu gente Lindo Maravilhoso São 12 canções Do Espírito Santo Nas vozes Dos 12 cantores A Canção Nova Mais o Padre Adilberto E Eugênio Jorge Vão me alencar Então aí Esse produto De evangelização 123862600 Ele também faz parte De um kit Que até o final Desse mês Está por R$ 59,90 Um kit De produtos Do Cenáculo Do Espírito Santo Livros E esse CD Canções ao Espírito Santo Tá bom Você adquire agora Assim também Como os nossos produtos O CD da Rogerinha O livro dela O meu CD Os meus livros Também E o CD do Sapo São produtos Que você ao adquirir Vai fazer um bem Danado a sua vida E você vai estar Ajudando a Canção Nova Em 100% Obrigada Emanuel Obrigado você Padre Vamos pedir a benção De Deus Para que o Senhor Continue Caminhando conosco Durante todo esse dia Abramos o nosso coração Diante de tudo Que rezamos As palavras Diretas Para cada um de nós Para que seja Selado agora Com a benção Do Senhor Que permanece conosco O Senhor esteja convosco Ele está No meio de nós Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Canção Nova Play Ponto Com Assine já E Espírito Santo Abençoe-vos